Vamos falar agora do Festival Nacional da Canção ao vivo. Rafael tá lá, ao vivo, em Três Pontas. Rafael, hoje eu vou estar ao vivo com você aí no Jornal da Sete, Rafael Silva, ao vivo. Oi, Demi, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá sintonizado aqui no Alterosa Alerta. Olha, já tô aqui, dá pra ver, né? Já tô na Praça Cônego Vítor, a Praça da Matriz aqui em Três Pontas. Já tá tudo quase pronto pro maior festival de música do Brasil, que chega aqui na cidade. Hoje, a partir das nove da noite, começa essa grande festa da música popular brasileira. Hoje e amanhã, músicos vão se apresentar aqui. Eles estão em busca do tão cobiçado troféu Lamartine Babo, além da premiação de cerca de duzentos e quinze mil reais em prêmios. Olha, Demi, uma grande festa. E eu quero convidar todo mundo que tá acompanhando a TV Alterosa pra vir pra cá. Além do Festival Nacional da Canção, durante o dia, acontece também o Festival Nacional da Cultura. Então, a partir de uma e meia da tarde, atrações culturais vão agitar a criançada aqui na Praça Cônego Vítor. E olha, Demi, eu tô sabendo que hoje você vem pra cá e nós vamos juntos apresentar o Jornal da Sete a partir das sete e meia da noite, ao vivo aqui de Três Pontas. Então, você que é da cidade, vem pra cá. Já tem gente perguntando que hora que o Demi chega, hein? Às sete e meia da noite, vamos estar juntos aqui na Praça Cônego Vítor. Não é isso, Demi? Rafael, eu tô chegando aí às sete horas. Vou estar ao vivo com o Rafael. Alô, Três Pontas, hoje... Hoje eu quero ver o sol raiar nessas Três Pontas aí, viu? Hoje eu não saio... Enquanto o galo não cantar, eu não saio de Três Pontas. É desse jeito. Enquanto o galo...